Olá amigo, estas são as manchetes americanas. Comigo, Amancio Miguel. Ivanka Trump é criticada após revelação de que usou o seu e-mail pessoal para tratar assuntos oficiais do governo. Muitos comparam a situação ao escândalo de e-mail de Hillary Clinton. O advogado de Ivanka Trump afirma que os e-mails foram enviados antes dela ter sido informada sobre as regras. A administração de Trump afirma que os mesmos não incluíam informação classificada. Muitos políticos, incluindo o presidente do Comitê de Relações Internacionais do Senado americano, Bob Coca, criticaram a decisão do presidente Donald Trump de não pedir mais punição à Rábia Saudita pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, após pedirem a Trump uma investigação no quadro da Lei de Responsabilidade de Direitos Humanos. É tudo por hoje. Até amanhã.